MÚSICA 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 Galera, agora eu vou colocar a Top Minow da Yara, meus amigos Cor branca Cor branca galera aqui embaixo Laranjinha E aqui Na parte da guelva vermelha Sensacional Essa isca é diferenciada Essa isquinha aqui é top demais Então bora lá Bora para o primeiro arremesso com ela Vamos lá Eu vou dar um arremesso aqui galera Primeiro Aqui ó Toquinho Toque, paro Pegou Pegou galera Olha Bom galera Bom Na top mino meus amigos Calma Calma, 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 calma Vem cá, vem Galera, essa isca aqui Ela é muito provocante Meus amigos Mas muito provocante Calma Opa Olha aí Um Black Bass até bonito Galera já Black Bass até bonito Já em Calma Calma Olha só Calma, 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 calma Calma, calma, calma Aí galera Lindo Black Bass Pego na top mino Pego na top mino das isca Pego na top mino das isca ziara Meus amigos Sensacional Hoje eu estou fazendo uma pescaria aqui Pescaria tapicirica Ainda não está aberto para você que quer pescar Black Bass Mas logo vai estar aberto para você vir aqui e fazer essa pescaria sensacional Beleza meus amigos? Vamos tirar uma foto e mandar ele para a vida, beleza? Galera, vamos fazer a soltura desse lindo Black Bass Bora Foi-se embora galera Foi-se embora Bonito Estou com uma carretilhinha aqui galera Essa carretilha aqui Quero agradecer ao meu amigo Francisco Essa carretilha aqui Ele comprou para mim No AliExpress Multifilamento Tornamente Que é das isca ziara Depois eu falo do Choque Lider Que é da Onyx Beleza? A libragem dela A libragem desse Choque Lider Bora para a pescaria Acompanha aí galera Opa, pegou e soltou galera Nossa, como pode Só sentia grudada Vocês acreditam galera? Pegou, pegou e é bom hein galera Pegou e é bom hein Pegou e é bom Vai soltar não meu amiguinho Vai soltar não Olha só galera Que bass lindo meus amigos Lá atrás bateu um Bateu um e soltou Calma, 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 calma Calma, calma, calma Aí galera Vou mostrar para vocês aqui Um detalhe Olha só Lindo black bass Pescaria bem divertida Peixe está gelado Olha só Sensacional Tirar uma foto e já fazer a soltura dele Galera, vamos fazer a soltura Desse lindo bass Vamos fazer a soltura desse lindo bass Vamos lá Olha aí galera Soltou fácil Top mino das iscas de ar Vamos lá Vamos fazer a soltura deste bichão Show Dá seu show Bichão Sensacional Meus amigos Que pescaria bacana Viu Pegou 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 hein galera Olha Parece ser bom hein Parece ser black bass Bom Bom galera Bom Nossa Que black bass Lindo meus amigos Esse Esse é bom hein Esse Esse É lindo Nossa Essa Essa esquinha é demais Meus amigos Eita Eita Top mino Diferenciada Meus amigos Olha Que coisa mais linda Galera Calma Olha o tamanho Desse aqui Meus amigos Que coisa linda Top mino Lindo Lindo black bass Pego na top mino Das iscas de ara Galera Sensacional hein Galera Soltou fácil 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 Olha só Que lindo 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 Black bass Foi simbora Show de bola Meus amigos Deixa aquele like Aí pra ajudar a gente Galera E pra você que não é inscrito Se inscreva No canal Já bati Várias vezes Aqui Opa Vou dar um arremessinho Aqui próximo Dessa estrutura Galera Opa Galera Do céu Que pegada Na caída Meus amigos Vocês acreditam E eu joguei próximo Daquela estrutura Geralmente Os grandes Eles costumam Ficar encostadinhos Pra fazer uma emboscada E não deu outra Galera Foi cair na água Ele bateu E era bom Que fez um movimento Opa Galera É peixe bom É black bass Bom Galera Aqui na pesquera Pesqueiro tapicerica Galera Sensacional Olha Que enxarutada Ele deu Meus amigos Olha isso Coisa linda Galera Coisa linda Vem pra cá Próximo sábado Dia 24 Vai abrir Pra você que gosta Aqui De pescaria De black bass Aqui no pesqueiro tapicerica É o pesqueiro Que você encontra Mais variedade De espécies Pra você que gosta De pescar Com risca artificial Aqui é o lugar Galera Aqui é o lugar Bom Você está vendo Que eu estou utilizando A zone line Aqui vai soltar Bem fácil Galera Tá Não é garateia Então o que eu faço Eu faço Aqui galera Vamos tirar Essa bolsa Aqui Das costas Botar o peixe Na água Tem que ter Essa preocupação Tá O peixe Fica saudável E aí Você vem De novo E faz aquela Baita pescaria Legal Tá Vamos lá Bem devagarzinho Bem devagarzinho Olha só galera Como não machuca O peixe O anzol in line Soltou bem fácil Agora eu vou Mostrar aqui Pro meu amigo Aqui Vamos fechar Aqui essa bolsa E eu vou aparecer Aonde? Na página Do pesqueiro Capicirica Meus amigos Olha só Show de bola Vamos lá Lindo 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 Que briga Que confusão Galera Lindo Black bass Espero que vocês Estejam Gostando Dessa pescaria Isca pequena Conjuntinho Bem light Olha só Trick Junior Das Iscas de Ara Varinha Vou mostrar aqui Para vocês Mais uma vez Essa aqui A STP Tá Da Da Sante Galera 4,10 libras Cara Que conjuntinho Essa carretilha Quero agradecer Mais uma vez Ao meu amigo Francisco Essa aqui Ele comprou Lá fora Pelo AliExpress Multifilamento É a tornamente Das Iscas de Ara Meus amigos E o choque líder Aqui É da Onyx Choque líder É bem fininho Do jeito que eu gosto Então Que pescaria bacana Vamos para mais Vamos tentar pregar Mais alguns aí Para a gente finalizar Bora